Paris é o sonho de viagem de milhares de pessoas, que encanta pelo seu charme e a grande variedade de atrações. Mas é possível viajar para Paris gastando pouco? Trazemos essa resposta para você neste vídeo, com várias dicas e informações da nossa primeira visita na Cidade Luz. Ao se pensar em Paris, já lembramos dos seus principais marcos. Torre Eiffel, Museu do Louvre e Arco do Triunfo. Mas Paris é muito mais. Uma cidade cheia de encantos que, em cada esquina, restaurante, café, museu ou monumento, exala arte, cultura e muita história. Tudo é tão cheio de charme e variedade que dividimos os sete dias na cidade entre visitas aos seus pontos turísticos principais e os lindos passeios que Paris oferece. Assim, decidimos que nos dois primeiros dias visitaríamos as atrações que, para nós, eram obrigatórias. Museu do Louvre, Museu d'Orsay, Palácio de Versalhes e o Arco do Triunfo. Nos cinco dias restantes, realizamos muitos passeios, dentre eles a Torre Eiffel e o tão sonhado passeio de barco no Rio Sena. O nosso roteiro foi muito facilitado pelo uso dos serviços Navigo de Couvert e Paris Museu PES, que, em comparação aos preços normais, acabaram representando uma economia de 49%. Olá, meu nome é Geraldo e este é o décimo episódio da série Viagem à Europa, cuja playlist se encontra no final deste vídeo e também na sua descrição. Nossa viagem para Paris foi realizada por trem a partir da Itália. Isso possibilitou não só a realização do sonho de usar um trem noturno na Europa, como também significou uma economia muito boa nos recursos financeiros da viagem. Desembarcamos na lindíssima Gare de Lyon, a terceira estação mais movimentada da Europa. E nossa primeira providência foi a retirada dos cartões a serem utilizados em Paris. Depois disso, nos deslocamos para o nosso local de hospedagem. Nos estabelecemos no quartier Saint-Vicain-de-Pol, no décimo arrondissement, muito próximo da Gare de Leste. Esse bairro, além de agradável, é estratégico, pois dá fácil acesso aos melhores meios de transporte da cidade. Como já mostramos no episódio anterior desta série, os 20 bairros de Paris são chamados de arrondissement. E, com certeza, o melhor acesso a eles é pelo metrô. Ágil e prático, sua rede de 16 linhas e 302 estações cobre toda a cidade. Mas andar de ônibus também é muito fácil e possibilita visualizar melhor a cidade do que o metrô. O Via Prateada sempre traz as melhores dicas e informações para a sua viagem. Apoie o nosso projeto inscrevendo-se no canal e deixando seu like e comentários. A sua indicação para os seus amigos também nos ajudaria bastante. Iniciamos nosso roteiro usando o Museu PES de 48 horas para as visitas principais e, nos dias seguintes, realizamos vários outros passeios. O Palácio de Versalhes, localizado a 22 quilômetros de Paris, foi uma das mais caras e extravagantes construções já erguidas em todo o mundo. Atualmente, a área total da propriedade é de aproximadamente 800 hectares. Você vai precisar de um dia inteiro nesta visita. O Museu do Louvre é um dos maiores e mais famosos do mundo. Nele ficam algumas das obras de arte mais emblemáticas do planeta, como a Mona Lisa e a Vênus de Milo. O Louvre tem cinco andares e é dividido em três alas, Denon, Sully e Richelieu. É impossível conhecê-lo por completo em uma única visita, mas, mesmo assim, ao menos três horas são necessárias. O Museu d'Orsay é um dos principais museus de Paris e da França. Tem uma incrível coleção de obras de arte com pinturas e esculturas que vão desde 1848 a 1914. Aqui são expostos artistas mundialmente conhecidos, como Degas, Van Gogh, Monet, Delacroix, Matisse, Toulouse de Lautrec e vários outros. O Arco do Triunfo foi construído em 1806 a pedido de Napoleão Bonaparte e, em 1921, recebeu a tumba do soldado desconhecido, uma chama que nunca se apaga. Tem 50 metros de altura e é possível subir uma escadaria em caracol com 286 degraus até o terraço panorâmico. A Torre Eiffel é uma construção de ferro de 300 metros de altura, criada para a Exposição Universal de Paris de 1889 e, até hoje, o seu símbolo mais representativo. Utilizando as escadas, só é possível subir até os dois primeiros andares da torre. Embora o preço para subir pela escada seja mais barato, o que realmente vale a pena é usar o elevador até o topo. Situado em uma colina de 130 metros de altura, Montmartre é um dos bairros mais encantadores e peculiares de Paris. Também conhecido como o Bairro dos Pintores, as ruas estreitas e empinadas formam uma rede que inclui desde os antigos cabarés até os arredores da Basílica de Sacre-Cœur, repletas de restaurantes em um ambiente boêmio e artístico. Dedicada à Virgem Maria, a Catedral de Notre-Dame é uma das catedrais góticas mais antigas do mundo. Suas torres oferecem uma vista incrível de Paris. Infelizmente, no dia 15 de abril de 2019, a Catedral sofreu um grave incêndio que destruiu seu telhado e derrubou a agulha da torre principal. Certamente, o cruzeiro pelo Rio Sena é inesquecível. Durante todo o percurso, é possível visualizar monumentos, museus, palácios, entre outros pontos turísticos importantes. O passeio simples tem uma duração média de uma hora. É claro que fazer compras em Paris é um programa à parte quando se visita a cidade. Dos endereços de alto luxo das grifes famosas até os econômicos outlets, é possível comprar roupas, cosméticos e até lembrancinhas baratas para trazer na mala. E com essas lindas imagens, nos despedimos de Paris. Mas a nossa série não acaba por aqui. No próximo episódio, vamos falar mais sobre a nossa viagem à Europa. Por isso, aguardamos você aqui no Via Trateada. Viver mais e melhor.